O Manel, uma pasta como essa, assim, numa papelaria normal, ela pode ser vendida a quanto, hein? A dois reais, dois reais e cinquenta centavos. Cada uma? Cada uma. Aí aqui você vende só o pacote fechado, né? Só o pacote fechado. Tá, vem com quanto? Pacote com dez unidades. Dez unidades. Aí quanto que sai uma pasta dessa, hein? Uma pasta não, o pacote com dez. Pacote com dez unidades sai oito reais e cinquenta e oito centavos. Então sai oitenta e cinco centavos cada uma? Sai menos de oitenta e cinco centavos. Jesus, olha o lucro que você tem! Como é que não vai fazer bons negócios aqui no Calunga? Vem pra cá porque o preço é de arrebentar, gente. Olha, e não é só pasta não, tem muito mais. Deixa eu deixar essa pasta aqui. Vai paquerando que você pode comprar pra ganhar dinheiro, pra revender. É muita coisa, caneta, cola, tesoura, papel, agenda, borracha, não falta nada. Tem inclusive papel crepom. Papel crepom é bom também pra você que faz produção, você que precisa de bastante papel crepom pra fazer até roupinha de teatrinho, né? Exatamente. Coisinhas pra festa. Bom, a caixa tem quarenta folhas, você vai vender a quanto? Essa caixa, a fabricação nossa, da Espiral, sete reais e oitenta centavos. Por isso é que é barato, quem fabrica não vende por muito menos, não é isso que você já aprendeu no Shop Tour? Também fazia bom negócio na Calunga. Além de fabricar, eles compram bastante. Quando compram, compram com muita quantidade, conseguem uma negociação nota dez. Ó, de segunda a sexta-feira, horário novo? Das oito às dezenove horas e ao sábado, das oito às quinze horas. Endereços, Avenida Valtier 307, no Carindé, Rua Domingos de Moraes, 1257, Vila Mariana, Avenida dos Autonomistas, 4111, Osasco. E o telefone? Zero oitocentos dezenove, cinco cinco meia leia. E tem mais dez endereços, tem Calunga perto da sua casa, vai conferir. Boa!